O Corinthians venceu o Bahia na tarde do último domingo e fez a sua melhor partida no Campeonato Brasileiro em 2024. O Timão também conquistou a sua segunda vitória consecutiva no torneio e a primeira fora de casa. André Aramano, o novo zagueiro do Corinthians, estreou com o pé direito e foi o mais elogiado pela Fiel. Se você quiser saber mais sobre esses assuntos, fique aqui nesse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário. Sejam muito bem-vindos ao Boteco Corintiano, o meu nome é Gabriele Sena. Finalmente o corintiano pode celebrar duas vitórias seguidas do Corinthians no Campeonato Brasileiro. E, gente, é um sonho, me acorde. Brincadeira essa parte. O Corinthians venceu o Bahia na tarde do último domingo por 1x0 lá na Arena Fontenova em Salvador. Com muita glória, né? Eu não consigo explicar o que foi o jogo do Corinthians ontem. Toda a organização tática que o Corinthians teve ontem, apesar ainda de sofrer um pouco de pressão. Mas lá nos minutos finais, o que já é comum, já é bastante comum de fato, de modo geral, no futebol. Mas, ontem o Corinthians fez uma partida excelente, na minha opinião e na minha visão. E que eu não via há muito tempo. Lembrando que o Corinthians teve um treinador, né? Antes, que era o Antônio Oliveira. E agora tá com um novo, que é o Ramon Dias. De fato, a gente conseguiu ver aí a cara do Ramon Dias no jogo mesmo. Na organização tática do Corinthians. O Corinthians veio com uma proposta muito diferente. O Corinthians entrou ontem com uma escalação de três zagueiros, né? Uma linha de quatro no meio e os três atacantes na frente. De início, assim, a gente, claro, fica assustado. Porque a gente tá acostumado com a outra formação do Corinthians, aquele 4-3-3, né? Mas, aí, entrando com três zagueiros, a gente já ficou meio assim, né? Olhando lá, de fato, estranhou essa questão, essa formação aí, dada pelo Ramon Dias. Mas, foi muito bom. Eu gostei muito. Principalmente, tem um principalmente aí. Claro, com a entrada de André Amalho, que é um novo zagueiro do Corinthians. Ele, sinceramente, tem uma qualidade fora do normal. Mas, a gente já vai falar dele, né? Vamos falar sobre o jogo de modo geral. O Corinthians ontem entrou em campo. Realmente, deu menos espaço possível pro Bahia atacar, pro Bahia conseguir jogar. E olha que o Bahia é um forte, foi um forte adversário, né? A gente sabe que o Bahia tá aí numa situação boa no torneio. Tá em quinto colocado. Se eu não me engano, não olhei direito a tabela hoje, mas é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro. É um time de qualidade, né, gente? Vamos dizer que é um time bem entendado pelo Rogério Senna. E que, de fato, deu um pouquinho de medo, né? Ainda assim, o Corinthians conseguiu fazer toda a lição de casa, né? E conseguiu colocar o Bahia, ele colocou a pressão. Foi um time bastante estável. Um time compacto. Meio campo, extremamente compacto. Falando um porrinho do meio campo aí, teve ontem, o Ramon promoveu aí também a titularidade de Rian, né? Rian foi muito bem no meio campo também. Então foi a que a gente tava mais acostumado a ver aquele meio campo do Corinthians espaçado. Os jogadores sem conseguir criar. Alex Santana também foi um jogador, que é um jogador de muita qualidade, que deixa Rodrigo Galro um pouco mais livre pra criar. Isso é muito importante, porque o Rodrigo Galro é um dos nossos jogadores mais criativos do meio campo, né? Ficar entre nós. Muito criativo mesmo. E Alex Santana faz com que ele fique um pouco mais livre ali pra criar as jogadas, pra colocar toda a sua criatividade em campo. O ataque também é muito importante. Romero, que tava num jejum de gols, conseguiu fazer o gol, claro, com assistência ali, com a ajuda de Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto ainda teve dois gols ali, que até ele tentou ali fazer, mas também não conseguiu. Não conseguiu segurar bem a bola pra fazer. Não teve, de fato, essa qualidade, né? A gente sabe que o Yuri Alberto vem de um momento que ele ajuda muito o Corinthians. Quer dizer, eu entendo tudo, ele se entrega muito, mas não é aquele centroavante que faz gols, né? Demora muito pra fazer. O Yuri Alberto vive sempre, desde que chegou, vários jejum atrás de jejum e nunca consegue fazer o gol, né? A gente sabe o que acontece com ele. De fato, ele é muito, mas muito importante pro Corinthians. Então, é isso. Foi um jogo bem, muito bem mesmo. Qualidade, organização tática, um time compacto. Um time realmente que teve a cara de Ramon Dias. O Ramon Dias pôde ali fazer a escalação da sua forma com a ajuda ali do seu filho, né? O Emiliano. E conseguiu estudar os jogadores e tirar o melhor dos jogadores ali. Porque a gente tem um elenco muito bom. A gente tem um elenco bom mesmo. De um time que realmente se entrega, sabe? O que a gente precisava mesmo era de um treinador, gente. Era de um treinador. Um treinador com visão de tudo pra tirar o melhor dos jogadores. Porque a gente tem jogadores muito bons, de muita qualidade. Agora, vamos falar da estreia de André Ramalho. Sinceramente, eu estou encantada, gente. Encantada mesmo. Ele superou todas as expectativas que a torcida tinha. A coletiva de imprensa de André Ramalho já foi muito boa. Muito boa mesmo. Ontem, a gente conseguiu ver que aquele sistema de três zagueiros não funcionaria tão bem se não fosse ele ali. É um jogador de uma qualidade excepcional. Uma leitura de jogo enorme, sabe? Então, eu acho que Ramon Dias acertou demais. E conseguiu ver um líbero ali, né? Até o Ramon Dias falou um ótimo líbero. Então, foi um dos jogadores, pra mim, um dos melhores em campo ontem. A estreia com o pé direito. Eu espero que isso continue, obviamente. Já na coletiva de apresentação dele, ele já tinha me deixado alegre. Com uma expectativa alta. E ele realmente entregou tudo ontem. Entregou tudo mesmo. Então, foi um jogador muito, muito, muito elogiado pela Fiel. Eu, hoje, um jogador tá no Friend Topics. Uma qualidade fora do normal. Um jogador, realmente, a gente precisava ali pra defesa. A gente sabe que uma das maiores tristezas do Corinthians e deficiências do Corinthians nesses últimos jogos foi justamente a defesa. E ontem, a gente conseguiu ver uma luz no fim do túnel. Sistema de três zagueiros não é um sistema que funciona com todos os times, principalmente do futebol brasileiro. A gente sabe que não funciona se você não tiver zagueiros, né? Se você não tiver jogadores com uma leitura muito melhor e com uma leitura de jogo e com uma qualidade. Então, ontem, funcionou, claro. Mas funcionou porque o André Ramalho tava lá. Pra mim, essa é a minha opinião. Foi um jogador excelente. Agora, mais um pontinho aí pra gente comemorar. O Corinthians ainda tem mais um desafio nessa semana, que é contra o Grêmio. Não é um jogador, não é um clube fácil, não é um time fácil. Mas assim como também o Bahia não foi. Então, Ramon Dias tem muito trabalho pela frente ainda, mas eu já fiquei bastante feliz com o que ele conseguiu mudar no Corinthians e trazer uma organização tática novamente. Dando cara pro time do Corinthians. Uma das melhores partidas. A melhor partida, na minha opinião, no Campeonato Brasileiro em 2024. Bom, eu vou me despedindo por aqui pro vídeo também não ficar muito longo. Deixa seu comentário, deixa seu like. Muito obrigada por vocês aí que estiveram assistindo também e dão essa visibilidade pro portal, né? Fiquem aqui, assistam também. Então, compartilhem com os amigos de vocês. Vamos torcer pra vitória contra o Grêmio aí, diante do Grêmio também, que é um adversário forte. Mas que, vamos cá entre nós, não vai ser páreo pro Corinthians, né? Vamos chegar assim já. Sejam muito bem-vindos ao canal também, pra quem ainda não tinha visto, pra quem ainda não tinha acompanhado. Eu vou me despedindo por aqui. Um beijo e até o próximo jogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.